Samsung Galaxy Note 10 Plus, Huawei P30 Pro, LG G8 FinQ, Motorola One Zoom e iPhone 11. O PKS Drops de hoje vai falar dos celulares que todo mundo tá doido pra ter. E como a gente tem muita coisa pra falar, vamos logo pra vinheta, mas não antes de você deixar aqui a sua inscrição no nosso canal e claro, o seu like no final, beleza? Vamos que vamos! Primeiro de tudo eu tenho que dizer que eu não sou nenhum especialista em tecnologia, por isso mesmo o vídeo não é um tutorial ou um comparativo pra você decidir qual entre os aparelhos é o melhor, beleza? Esse vídeo é pra te contar aonde é possível achar essas gracinhas aqui no Park Shopping. Claro que eu também vou dizer o que eu achei de mais interessante em cada um deles. Então vamos parar de conversa furada e começar logo o nosso Top 5? E o primeiro da lista é o Galaxy Note 10. E o que eu mais gosto é a versão Plus, que além de ser super fininho, tem uma tela de 6.8 polegadas. E aqui, meu colega, eu tô falando de uma máquina, uma verdadeira máquina que é um computador, um console de games, um editor de vídeos, tudo na palma da sua mão. E com a S Pen que vem nele, a experiência fica ainda muito mais fantástica, porque você pode fazer desenhos e até anotações sem ter que desbloquear o aparelho. Isso mesmo, sem ter que desbloquear o aparelho. Ah, e o conjunto de câmeras vem pra deixar fotógrafos como eu de boca aberta com a qualidade de imagens que esse aparelho faz. De boca aberta a gente fica também com o conjunto de câmeras do Huawei P30 Pro. São quatro câmeras atrás com sensores de 3D, de 40, de 20 e de 8 megapixels. Já os 32 da câmera frontal vão garantir aquela selfie perfeita. Enfim, com resolução monstra é possível fazer não somente fotos, mas vídeos fantásticos em 4K com esse aparelho que é feito na China. Ou seja, garantia de tecnologia de ponta da empresa que já anunciou a instalação da sua primeira fábrica brasileira pra muito breve. E que tal agora a gente dar uma passadinha na Vivo Iconic Store pra fazer mais uma descoberta? A loja reúne os principais lançamentos do mercado, mas o nosso interesse aqui está mesmo, é no LG G8 FinQ, um dos melhores dispositivos móveis já feitos até hoje. Com o processador Qualcomm Snapdragon 855 de 8 núcleos, você tem velocidade suficiente pra fazer rodar com facilidade as mais pesadas aplicações. Ou seja, ele é ideal pra quem é multitarefas ou se amarra em jogar um game. Entre os diferenciais desse aparelho está o desbloqueio de tela por reconhecimento facial, pela digital e acredite ou não, pelas veias da palma da sua mão. Ele é tão incrível que vários comandos você faz sem nem ter que triscar na tela. Massa, né? O próximo gadget high-tech que eu trago pra vocês é o Motorola One Zoom. Inclusive, aqui no quiosque da marca é possível encontrar toda a família One. Mas o zoom chamou a minha atenção pela câmera de 48 megapixels. 48 megapixels! Em tempos de redes sociais, isso é uma maravilha, minha gente. Por quê? Porque as fotos ficam numa resolução gigantesca, assim como os vídeos em 4K. Dá para capturar os detalhes de longe com o zoom óptico, além de fazer panorâmicas espetaculares com 4x mais campo de visão. O design elegante do aparelho também chama atenção pelo seu corpo de vidro acetinado, que é disponível nos tons titânio, bronze e violeta. E depois dessa seleção de telefone Android, chegou a hora de falar do único representante iOS da lista, o iPhone 11. Mas calma lá, minha gente, que ele ainda não chegou no Brasil. Mas a iPlace já está pegando o nome e o telefone de todo mundo que quiser entrar na fila de espera. Mas no site da empresa está dizendo que ele deve pintar por aqui nos próximos dias. E ele vem chegando com seu novo design, suas seis cores apaixonantes, o conjunto de câmeras duplas e o chip mais rápido do mundo. Entre as inovações, a possibilidade de fazer slowfies, ou seja, selfies em câmera lenta, e o dobro de profundidade de resistência à água. E aí, ficou com vontade de fazer um upgrade no seu celular? Vem pra cá, vem trocar um pelo outro. Vem aproveitar os grandes descontos de lançamento. Vem pro Park Shopping, tecnológico e completo pra você.